Música Das 440 amostras analisadas, 3 testaram positivas na cidade da praia, 2 em Santa Catarina de Santiago, assim como o Conselho do Paúl em Santo Antão. No fogo foram registados 10 casos em São Filipe, 6 nos Mosteiros e 4 em Santa Catarina e no Porto Novo. Em Ribeira Grande em Santo Antão foram registados 5 casos e na ilha de São Vicente foram um total de 8 casos positivos de Covid-19. 31 pessoas recuperaram, sendo a cidade da praia e Mosteiros 3 pessoas queda, São Domingos, São Miguel e São Filipe no Fogo 2 pessoas queda, Santa Cruz, Porto Novo em Santo Antão e São Vicente 4 pessoas queda e no município da Ribeira Grande em Santo Antão foram um total de 7 pessoas. Atualmente o país passa a contabilizar 253 casos ativos, 11.134 casos recuperados e um total de 110 óbitos. Música 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 Música